Caros amigos da Iniciativa Condor, no vídeo de hoje da nossa série de vídeos sobre o Império Espanhol, falaremos sobre a rainha Joana de Castela e Felipe de Habsburgo, e o casamento que mudaria definitivamente os rumos do Império. Terceira filha dos reis católicos, Joana de Castela nasceu em 1479, em Toledo. Sendo cerca de nove meses mais jovem que seu irmão João, a infanta viu, bem cedo, eventos decisivos para a criação do Império. Ela estava presente quando seus pais conquistaram Granada, e também ouvia as histórias do navegador financiado por seus pais que chegaram ao Novo Mundo. Isabel se preocupava que seus filhos fossem criados com o que tinha de melhor nas cortes europeias, e com Joana não foi diferente. Era muito comentada a grande educação que a infanta recebera desde cedo, sendo uma princesa muito culta, com uma grande influência no francês e no latim, além de um grande conhecimento de história e de literatura. Joana era uma moça muito bonita, e possuía cabelos castanhos, acobreados e belos olhos esverdeados. Uma postura elegante, e mesmo jovem, já possuía um corpo de mulher formada. Era fisicamente muito parecida com a mãe de Fernando, dona Joana Henriques. Justamente por isso, sua mãe a chamava carinhosamente de sogra, e Fernando, vez por outra, a chamava de mãe. Joana tinha sua mãe Isabel como grande inspiração. Apesar de não ser uma princesa muito religiosa, tinha a mãe como um verdadeiro modelo de rainha e mulher. No entanto, eram muito conhecidos e comentados os casos de infidelidade pública por parte de Fernando. Sendo um rei muito mulherengo, Fernando possuía diversos filhos bastardos, e essa ideia causava grande repulsa na infanta Joana. Entretanto, ela possuía deveres. Sua mãe Isabel arranjou para a filha um casamento com o príncipe Felipe de Habsburgo, com o fim de aproximar as relações do reino de Castela com o Sacro Império contra os franceses. Felipe ostentava os títulos de Arquiduque da Áustria, Duque de Brabante, Flandres, Holanda, da Borgonha, Luxemburgo e Senhor dos Países Baixos. Sendo um jovem alto, loiro e muito bonito, daí porque o apelido de Ubelo, Felipe administrava os ricos territórios flamengos, sendo vassal de seu pai. É interessante notar também que Felipe já governava territórios desde jovem. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 4 anos, e ele chegou até mesmo a ser sequestrado durante uma revolta holandesa contra ela, e que se resolveu com um tratado conhecido como o Grande Privilégio. Apenas aos 16 anos, ele já administrava o território da Borgonha. A perspectiva de poder de Felipe era muito grande. Sozinho, ele já administrava terras no que hoje correspondem à Holanda, Luxemburgo e Bélgica, e ainda tinha a expectativa de, quando seu pai morresse, herdar a Áustria e ser eleito como Sacro Imperador Romano Germânico, tal como seu pai e seus antepassados há quase 200 anos. Essa união de Joana e Felipe se mostrava promissora e encurralava por completo o reino da França. A princesa, entretanto, para ter acesso às terras flamengas, só poderia fazê-lo por mar, já que passar pela França por terra, para assumir uma aliança que prejudicaria o rei francês, era algo inconcebível. Além disso, Isabel temia também que o navio portando sua preciosa filha fosse atacado pelos franceses no mar, em uma investida contra o matrimônio. Assim, a rainha preparou uma incrível frota naval para deixar a princesa em Flandres. A frota de Joana era composta por 40 embarcações, e era conduzida por dois gigantescos galeões em estilo genovez de mil toneladas, além de galeões menores, caravelas frágeis e pequenos barcos à vela. Metade dos tripulantes, cerca de 4.500, eram soldados bascos, a cargo de 600 peças de artilharia e outras armas, algumas especialmente feitas para defender a infanta espanhola, caso tivesse a embarcação atacada. Além disso, dezenas de outras embarcações mercantes acompanhavam a frota para conferir maior segurança à viagem. Isabel estava tão preocupada com essa viagem, que chegou até mesmo a contatar o rei inglês Henrique VII, que era seu primo, para uma possível parada da infanta na Inglaterra, caso fosse necessário, ou caso sofressem algum ataque francês. A frota de Joana não era somente uma proteção para a princesa, mas também uma forma de impressionar. Os reinos espanhóis de Castelo e Aragão se projetavam como potências mundiais, com territórios conquistados no Novo Mundo, com o sul conquistado e com a sangrenta guerra pelo controle do reino napolitano, controlando assim todo o sul da península itálica. Desse modo, era preciso também impressionar as demais cortes europeias com seu poder. Os navios de Joana estavam abarrotados de joias, toneladas de ouro e foi necessário até mesmo um navio inteiro para levar o rinquíssimo enxoval. Eram mais de 40 mil alfinetes, 10 mil agulhas de costura, 6 quilômetros de sedas para vestidos, além de estoques de perfumes e outras coisas destinadas a impressionar a corte flamenga. Mas, na travessia pelo Canal da Mancha, a frota de Joana foi severamente atingida por furiosas tempestades. Com isso, alguns navios afundaram e, entre eles, o enorme galeão genovês carregando a maior parte do seu enxoval e uma outra grande embarcação espanhola. Joana conseguiu chegar a Flandres em 8 de setembro de 1496. O seu enorme secto real ficou surpreso ao constatar que quase ninguém os recebia em Flandres. Nem Felipe, nem seu pai, o imperador, estavam em Flandres e Joana teve de esperar por cerca de um mês inteiro até que o seu marido aparecesse e ela pudesse finalmente casar com ele. Isso foi causado, em grande parte, por conta dos conselheiros francófilos de Felipe, que tentavam convencê-lo de que uma aliança com a França era uma ideia muito mais proveitosa do que uma aliança com Castela. Felipe também tinha um lado muito francófilo. Em sua corte, era disseminado o uso da língua francesa e o arqueduque tinha uma profunda admiração pelo reino vizinho. Seu sonho era que ele ou seu sucessor pudessem ser o novo Carlos Magno, unificando a coroa do Sacro Império Romano Germânico e do reino da França sob um só domínio novamente, se convertendo no rei mais poderoso da Europa. Boa parte dos que acompanharam Joana, entretanto, não conseguiam regressar à Castela. Sem abrigo na corte flamenga e com os grandes navios afundando nos bancos de areia ou parados pelo mau tempo, milhares dos que partiram acompanhando a princesa naquela travessia morreram na praia assolados pelo frio e, posteriormente, por uma enorme peste sem que tivesse nenhum acolhimento dos flamengos. O ambiente na corte a qual Joana se encontrou era radicalmente oposto ao que viveu na coroa de Castela. Por um lado, a sóbria, religiosa e familiar corte casteliana contrastava com a festiva, desinibida e individualista corte flamengo-brabantina. Em Bruxelas, se valorizava o luxo, o requinte nas vestes, a boa comida, a música e a dança. Era o verdadeiro cenário de um ambiente da Renascença e essa corte praticamente ditava as modas em toda a Europa. Tão logo se encontraram, o casal sentiu-se muito atraído de início e não tardou a consumar o casamento. Entretanto, Joana não conhecia o lado dominador e mulherengo de Felipe. Primeiramente, Joana não podia administrar os seus gachos em Flandres. Isabel tentou, sem sucesso, que Joana tivesse e administrasse sua própria renda, inclusive enviando diplomatas para assegurar isso. Mas Felipe quase sempre impedia a esposa de encontrar-se com os emissários de Castela e era muito ausente. A autêntica devoção que Joana desenvolveu por Felipe crescia dia após dia. A princesa chorava, esbravejava, tinha ataques de raiva na ausência do arquiduque. Felipe, por sua vez, negligenciava quase sempre a esposa. preferia as inúmeras amantes e desfrutava constantemente dos prazeres da carne, enquanto deixava que seus conselheiros governassem seus domínios. E aí, entra um aspecto interessante sobre Felipe que é pouco observado. O estilo de vida castelhano era muito pautado na honra, no valor e, acima de tudo, na fé. Joana vinha da corte dos reis católicos, reis batalhadores que instituíam até mesmo a Inquisição em seus domínios. Mas, Felipe pertencia a uma realidade completamente diferente. Flamengo, criado nas terras germânicas, vivia em um território também próspero, mas muito mais afeito ao luxo, aos prazeres e à moda. Ao passo que em Castela se tinha a Inquisição, em Flandres se tinha um estilo de vida mais dissoluto. Erasmo de Roterdã, por exemplo, um ícone humanista e crítico da igreja, vivia nos territórios governados por Felipe, nos quais gozava de grande liberdade para redigir os seus textos. Na Espanha, isso seria algo impensável. Ao passo que em Castela se tinha um grande pudor no comer e no beber, em Flandres os modos eram relativizados. ao passo que em Castela as roupas eram mais comedidas, em Flandres já se exibiam grandes decotes e detalhes sensuais nas vestimentas das mulheres. Felipe, assim, traía a esposa constantemente e até mesmo publicamente, e os seus conselheiros pró-franceses tratavam de isolar a infanta da sua esfera de influência. sempre que Joana tentava fazer com que Felipe apoiasse os interesses de seus pais, os seus conselheiros em seguida militavam a favor do interesse da França. Isso em um cenário onde Aragão, que era o reino de seu sogro, ia à França, guerreavam por Nápoles. Tudo isso foi sugando aos poucos o equilíbrio emocional da princesa. Às vezes abandonada por meses pelo esposo e privada de acesso aos emissários de seus pais e às vezes sendo paparicada por seu marido quando era conveniente. Porém, quem acha que Joana odiava Felipe por tudo isso se engana. Joana nutria consigo uma crescente devoção ao esposo. Se Isabel lidava com as infidelidades do mulherengo o rei Fernando com a religião e a oração, Joana lidava com as infidelidades de Felipe, com o destempero, os gritos e os ciúmes que chegavam a níveis doentios. Em um dos mais famosos episódios da corte flamenga, Joana teria, por ciúme, cortado com uma tesoura os cabelos de uma mulher, além de quase matá-la. Joana se submetia a episódios peculiares em seus ciúmes desmedidos do esposo. O nascimento de Carlos V, o rei mais poderoso que o mundo já viu no século XVI, se deu nos corredores de um palácio onde Joana pariu sozinha. E o motivo para o qual Joana estava sozinha nos corredores de um palácio é que ela estava indo vigiar Felipe em uma festa para se certificar de que ele não a estava traindo. mas tudo isso estava prestes a mudar com a sucessão de fatos trágicos ocorridos em Castela. João, seu irmão, morreu repentinamente e Isabel, rainha de Portugal, morreu pouco tempo depois em um trabalho de parto. Logo, a impensável sucessora dos reinos ibéricos seria Joana em Flandres. Diante disso, ela e Felipe foram chamados pelos reis católicos para a Espanha a fim de que pudessem ter uma maior integração com seus sucessores. Felipe, assim, se via diante de um cenário totalmente inesperado. Ele poderia virar o rei de Castela e Aragão. Porém, nem tudo saiu como esperado no encontro. Os reis católicos tentavam ao máximo se aproximar de Felipe a fim de que fossem tranquilizados com um sucessor que fosse um aliado. Mas, Felipe não sabia falar casteliano e não se mostrava muito interessado em defender as reivindicações espanholas. O arquiduque não escondia sua simpatia pelos franceses e a sua personalidade entrava em choque quando o colérico rei Fernando que servia diante de um estrangeiro que conspirava contra o seu reino em favor dos seus inimigos e que, em sua visão, foi o responsável por enlouquecer a sua filha. Era um choque de personalidades e de política. Joana e Felipe foram jurados como herdeiros em Castela em 1502. Porém, não foram jurados em Aragão, uma vez que lá era vigente a Lei Sálica, onde apenas um homem poderia governar. Desse modo, as cortes aragonesas esperavam que Fernando tivesse um outro herdeiro que pudesse reinar em Aragão. Felipe, por sua vez, logo trata de sair de Castela e voltar para Flandres. Isso faz com que Joana entre em completo desespero. Grávida, ela não poderia acompanhar o marido até que desce a luz. E, ciumenta ao extremo, causava uma enorme confusão no palácio, com gritos, berros e atitudes totalmente incondizentes com a sua condição. Joana chegou até mesmo a arquitetar um plano de fuga secreto para Flandres. E, quando deu errado, ela chegou a se agarrar aos portões de uma fortaleza e passar a noite inteira se submetendo a um frio enorme, apenas como protesto por não deixarem com que ela fosse com seu marido para Flandres. Seu marido era quase como um ídolo, uma pessoa que não poderia em hipótese alguma viver sem. E essa atitude preocupava os reis católicos. Na ida de Filipe, Fernando, já sabendo da infidelidade do genro, dá a ele poderes para negociar o fim da guerra de Nápoles com o rei francês. Desse modo, em tese, Filipe representaria os reinos de Aragão. Assim, o arquiduque, crendo ter a confiança do sogro, logo pactua o primeiro tratado de Bloch, onde ele entregava parte da conquista de Aragão em Nápoles para a França e, em troca, casaria o seu filho Carlos, de apenas três anos, com a filha do rei da França no futuro. Filipe, como esperado, tinha sacrificado os territórios do seu sogro em prol dos seus interesses pessoais. Porém, apesar do tratado ser firmado, Fernando não o cumpre. Isso porque ele dera poderes a Filipe apenas para negociar e não para selar acordos. Desse modo, ao passo que os franceses relaxam a posição em Nápoles, achando ter selado um acordo de paz, Fernando intensifica os ataques com o gran capitano Gonzalo Fernandes de Córdoba. Aragão vence a guerra e Filipe sai completamente desmoralizado com o rei francês, que ele tanto admirava. Fernando, assim, mostra sua genialidade na diplomacia de sua época e suas previsões sobre seu possível sucessor estavam certas. Mais que nunca, Filipe era um traidor que estava destinado a reinar com a sua filha sendo quase um incapaz, totalmente dependente do marido. Essa situação também aterrorizava Isabel. A rainha católica via o terrível cenário de uma filha fraca emocionalmente totalmente dependente com o marido traidor assumindo o reino. E para piorar, a nobreza de Castela, com quem ela tanto lutara para que perdesse em poder, já sentia os sinais de fraqueza que emanavam das cortes. Assim, com todo esse estado emocional agravando os problemas de saúde, Isabel morre em 1504. A morte de Isabel abre uma preocupante crise sucessória em Castela. Ela colocara em seu testamento que Fernando administraria o reino de Castela e Leão até que o infante Carlos chegasse à maioridade, no caso de sua filha Joana não ter capacidade mental suficiente para governar. Essa cláusula no testamento de Isabel seria a brecha perfeita para uma grande disputa sucessória em Castela. Uma disputa que envolvia Joana que ora se mostrava incapaz de governar e ora se mostrava extremamente sóbria, seu pai que queria dominar completamente a princesa e governar em seu lugar e o seu marido que também pretendia dominá-la e também governar em seu lugar. A guerra entre a princesa, o pai e o marido chegariam assim a um novo patamar. Mas, o desenrolar dessa batalha sucessória nós só trataremos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto